E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu tô na busca, galera, pro irmãozinho, pro meu cachorro aqui, né? Senta aí, Jack, senta aí, senta aí, senta, 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 vai, mostra que você é inteligente, cara. Isso! Sentou pra se coçar, mas se sentou. Gente, e esse meu cachorro aqui, mano, ele já tá com a gente no canal há uns três anos, né, Jack? Fala aí, e ele, galera? É um cachorro sozinho, ó, pra cês verem. Ele tem sono, ele tem fome. Ele é um cachorro, assim, bem sapeca, porém eu sinto, mano, que ele tá precisando de um irmãozinho, né não, Jack? Cê tá precisando de um irmãozinho, né? E, gente, eu tinha ido esses dias atrás, na busca de um irmão pra ele, lá no pet shop, tá ligado? E acabou, mano, que tinha várias raças, assim, de cachorro, e eu fiquei bem confuso. Então, por isso, eu tô indo visitar de novo. Talvez eu até traga o irmão novo do Jack pra casa hoje. Eu preciso decidir isso lá no pet shop, eu preciso lá pra dar uma olhada. Então, cê quer ir comigo, Jack? Cê tá afim de passear? Vamos? Vamos passear? Bora lá, vem comigo. Aí, ó. Cês tão vendo, rapaziada, que ele tá animado, tá ligado? Tipo, parece que ele sabe do que eu tô falando. Esse cachorro, ele é esperto. Então, vamos lá agora, vamos na busca aí de um irmão pro Jack. Ó, lembrando de uma coisa pra vocês. Essa XJona aqui, eu tô sorteando ela, e ela tá sendo sorteada lá no meu Instagram. E pra você ganhar ela, é muito simples. Tem uma foto que eu tô lá com a XJ6, e tem umas regrinhas pra ser seguidas. Você seguindo as regras, você já vai tá participando e podendo ganhar essa XJona aqui. Coisa linda, mano. Olha essa moto, véi. Cê é louco, ela tá top demais, mano. Tipo, e de graça ainda, né, rapaziada, pra participar. Você não precisa comprar número de rifa, nem nada. É só seguir as regras da foto. Top, né, Jack? Fala aí. Nervoso, né? Bom, vamos lá atrás do seu irmão? Bora lá, Jack. Bora, bora, bora. Ó, ele já até pulou, mano. Então, bora lá no Pet Shop. Vamos ver se a gente encontra um irmão pro Jack. Eu não tô demorando de propósito. Eu acho que é uma coisa, assim, que a gente tem que escolher com calma, na moralzinha. Meu Deus do céu, véi. Olha isso, rapaziada. Olha isso, ele tá carente mesmo, mano. Tá precisando da namorada também, né? O problema é que se eu arrumar uma namorada pra você pra morar aqui em casa, você vai entrar na vida de casado. Aí eu não sei, Jack. Sabe? Essa vida de casado vai dar muito certo pra você. Eu acho que é melhor a gente ir lá e dar uma olhada, você não acha? Vamos lá? Let's go, bora, 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 bora. Aí, ó. Mano, o cachorro tá animado pra ir lá. Então, vamos lá dar uma espiadinha. Vamos ver o que que a gente encontra. Vamos, Jack. Bora, bora, Jack. Quer ir de chevete, Jack? Ou de caminhonete? Hã? Fala aí. Não sabe? Tanto faz, né? O R8, rapaziada, tá fazendo alguns ajustes, sabe? Algumas coisas que foram desmontadas durante o envelopamento acabaram não ficando certinha. E por isso, tá tendo que apertar alguns parafusos lá, sabe? Tipo... Ah, coisa de rotina. Coisa normal. Não estragou nada no carro. Eu sei que é muito triste, né? Ficar sem ele aqui na garagem. Na hora que você olha pra garagem assim, ó, e não vê o R8, mano, dá uma tristeza. Chevetão dourado ocupou o lugar dele. Chevetão, com a sua super pintura. Casca grossa, aí é mais grossa que minha unha, pintura do Chevet, mano. Tô pensando em dar uma reformada nele. Logo, logo. Mas antes, a gente tem muita coisa pra fazer com ele. Eu quero mexer na parte de mecânica dele. Quero mexer em algumas coisas assim que vão deixar o carro bem melhor. Então, vamos com calma. Nesse momento, vamos lá, Jack. Atrás do seu irmão. Bora, né? É melhor, né? Tô enrolando demais, né? Pra ir, né? Então, bora lá. Partiu. Vamos ver se a gente encontra o irmãozinho pro Jack. Bora lá. Olha onde esse vagabundo já tá, rapaziada. Ele tava ali no banco da frente, pulou pra trás. Agora tá ali deitado, jogado. Tá ligado? E ir na frente aqui comigo, você não quer, né? Você caiu atrás, dormindo. Você quer comer alguma coisa? Eu vou comprar um negócio pra você comer lá no pet shop. Tá? Pra você tirar essa cara aí de miséria. Quem vem pensa que não come, né? Quem vem pensa que tá passando fome lá em casa. É. Agora você faz essa cara, né, Jack? Seu cretino. Cachorro! Ei, cachorro! Olha quem desceu do carro, já desceu no gás, hein, mano? Pelo amor de Deus, hein? Vem. Bora. Olha o jeito que ele anda, mano. Ele já anda rebolando, anda se achando. Será que a gente vai encontrar, mano, um irmãozinho pro Jack ali, velho? Não sei, mano. Sei que tá dando a maior nostalgia dessa facul aqui, ó. Que foi a facul que eu estudei ciência da computação, tá ligado? E nessa faculdade aqui eu aprendi muita coisa, mano. Tipo, eu consegui meu primeiro emprego, assim, na área, tá ligado? Tipo, consegui bastante coisa, mano. Foi bem legal, sabe? Já fiquei de zoio. Muita menininha por aqui, ó, nesse banquinho. É, mano, aqui estudando universitário. É bonita, rapaziada. Bonita, mano. No Londrina tem muita mulher bonita, tá ligado? Eu sei que o Jack precisa de um irmão. Vamos ver se a gente vai encontrar aqui, né, mano? Não sei como que tá ali os cachorrinhos. Vamos dar uma olhada. Qualquer coisa, a gente arruma esse irmão pro Jack hoje. E aí? Beleza? Sussi? Bom, aí, ó. O bichão já tá entra sozinho. Até conhece. Vai beijar aí, não. Será uma calopsita, rapaziada? Ó, tá uma calopsita. É uma calopsita isso aqui? Acho que deve ser. Então, os peraltinhos aqui, ó. Esses aqui, dormindo, eles são quietos. Mas esses cachorros é bagunceiro, hein? Esses cachorros são bagunceiros, velho. Oi, peludinho. Beleza ou não? E você, cara? Você parece o Jack, velho. Só que você tá um pouco grande pra ser o Jack, tá não? Hã? E aí? Você tá de boa? Quem será que o Jack gostou mais aqui, rapaziada? Pra ter fé no zágio desse aqui, ó. Esse aqui é atentado, hein? Ô, rapaz. Meu amigo do céu. Aí, Jack. Não pode ser esse aqui, senhor? Seu novo irmão? Ele tá empolgado, ó. Tá empolgadinho, ó. Esse aí não, hein, rapaziada? Ih, não, hein? Esse aí não, hein? Eu acho que vocês não fizeram muito bem, não, hein, mano? Esse aqui parece que tá meio bravo, ó. Tá com ciúme, tá ligado? Acho que ele tá com um pouco de ciúme, hein? É, eu acho que ele tá com ciúme, hein? Tem esse aqui, ó. O famoso do Terrier, velho. Só que esse aqui sim, rapaziada. Esse cachorro já ficou bem bagunceiro, mano. Eu acho que ele não ia combinar lá com a casa. Porque ele ia destruir as coisas. São bem bonzinhos, sabe? Só que tem de bonzinho, tem de atentado também, mano. E rói tudo, velho. Rói tudo. Ó, uns menorzinhos aqui. Oi? E aí, gente? Como que vocês estão? Tá com sono aí, é? Tá com sono? Como que você chama? Hã? Como que você chama? Fala pra mim. Hã? Você? Hã? Oi? O Jack gostou dela porque é menina. Ô, Jack. Você é um vagabundo, né, mano? Você é um vagabundo. Só porque é menina, tu tá de zóio. Aí não, né, mano? Tem que ficar de zóio aí num amigo pra tu. Já falei, você não vai casar agora, não, mano. Você quer casar? Aí, ó. As meninas já estão te chamando, mano. Não esquece de ser teu amigo, ó. Ai, que bonitinho, rapaziada. Olha o tamanzinho disso, mano. Olha que fofura, mano. Que fofura. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Que bonzinho. Olha que bonitinho. E aí, rapaziada? O que vocês acham, hein, mano? Um outro pulguizinho, talvez? Sei, né, mano? Vamos dar uma olhada? Vou dar uma olhada aqui. Vou conversar com o pessoal aqui do pet shop, porque vamos ver esses cachorros aqui. Eles sabem, sabe o irmão pro Jack aqui, né? Olha como gosta de brincar, mano. Olha o meu dedo, ó. Você pode isso? Você pode isso? Ih, lá vem o monstrão. O monstrão chegou. Ô, Jack. Você quer comer? Ó. Senta aí. Senta. Dá uma patinha. Ah, você é esperto, hein? Senta de novo. Dá ou não? Senta. Senta. Dá a pata. Hum. O meu chocolatinha. Chocolate pra canina, assim, ó. Não vai querer? Não vai querer? Não gostou? Não, rapaziada. Parece que não gostou do chocolatinho pra churras. Olha se não gostou mesmo. Não curtiu, mano. Não vai querer o chocolate? Não gostei. Não é sorvete, não. Não fica só lambendo. Hã? Não vai querer? E esse chocolate? Chocolate ou aquele ali? Vamos ver o que ele vai querer, rapaziada. Não vai. Ah, esse cê quer? Esse cê quer? Ah, mas é um nojento mesmo, hein? Esse aqui ele se mata por causa desse. Esse aqui cê se mata, né? Ai, meu Deus. Vou dar um pedacinho pra esses aqui também, rapaziada. Quer? Quer? Não consegue mastigar? Ele não consegue mastigar? Ele não consegue mastigar? Caiu lá embaixo. Não tá conseguindo mastigar? É, não tem dente ainda. Ih, rapaziada. Caralho, esses aqui tão bonzinhos, hein, mano? Ô, meu Deus do céu. Olha a cara do cidadão. E aí? Beleza? E o sono aí atrás? Como é que tá? Muito sono aí? Imagina, hein? Esse mosquito na sua boca aí. Morde ele, rapaz. Deixa esse mosquito forgar, não. Rapaziada, os três aqui me cativou, mano. Só temos um problema, rapaziada. Os três irmãos. Tô com dó de separar eles, mano. Entendia? Olha aí, eles querem vir, mano. Tá ligado? É que eu volto aqui, mano. O que não faz, hein? Olha aí, ele tá agitado, mano. Dá vontade de levar os três, tá ligado? Ai, foda, mano. Ô, Jack. O que cê me diz, mano? O país brincando, ó, entre eles. Eles tão atormentando esse aqui, ó. Perdinho. Meu Deus do céu. Eu vou ter que dar um tchau e pensar. Sério mesmo, rapaziada. Senão vou fazer coisa sem pensar aqui, mano. Sério. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Eu tô indo embora sem o irmão do Jack. Mike, cê só tá falando que vai arrumar o irmão pro Jack e não arruma. Rapaziada, confesso uma coisa pra vocês. Eu saí de casa meio que decidido a dar um final nesse vídeo muito interessante. Em que eu ia trazer o irmão pra ele, sabe? Só que, mano, eu tô olhando ali as cachorrinhas que tão ali, tá ligado? Eu fiquei com dó, mano. Porque aqueles três Pugzinhos, eles são irmãos, tá ligado? E eu senti assim, mano, que eles, os três, tava, tipo, disputando entre eles pra ver quem que conseguia mais a minha atenção ali. Parece que pra que eu levasse um deles. Eu não sei, parece que esses cachorros de pet shop, eles meio que sabem, né? Que a pessoa que tá ali olhando pode levar eles a qualquer momento. E eles, tipo, eles querem te agradar, sabe? É um negócio, assim, surreal, mano. É estranho. E eu acabei me sentindo meio pesado ali, tipo, escolher a dedo um dos três, sabe? E levar, mano. Eu confesso pra vocês que eu ia levar, sabe? Eu tô pensando em arrumar outro Pug. Eu pensei em outra raça, mas eu tô pensando que um outro Pug da raça do Jack ia ser mais interessante. Ó, Jack. Né? Outro desse. Então, deixa aí nos comentários o que vocês fariam, tá ligado? Deixa aí uma ajuda pra mim. Eu vou estar lendo o comentário de vocês e vai me ajudar bastante. Então, comenta aqui embaixo. Bom, rapaziada, vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que tá acompanhando o canal. Muito obrigado. Por hoje é só. Eu vou indo nessa. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.